Mais uma bomba na Red Bull e Max Verstappen ao pole position com sobras para o grande prêmio da Arábia Saudita. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar de quali, de bomba na Red Bull e tem camiseta nova da Red Bull, no caso do Verstappen, para você na Paddock BR. 100% algodão, não encolhe, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. Tem camisetas de todas as equipes e pilotos, tem moletons também, tem de pistas, tem camisetas especiais do Senna, por exemplo. Entre lá que você não vai se arrepender, o link está na descrição. Vamos começar falando de qualifying, isso porque Max Verstappen fez a pole position para o grande prêmio da Arábia Saudita com certa folga e teve um pessoalzinho que confirmou aquilo que falávamos no vídeo de análise do ritmo de qualifying e de corrida. Vamos ver se o de corrida também vai estar na mesma balada. Então eu quero começar com você aqui comparando as voltas de Verstappen nesse qualifying com a de Pérez do ano passado. Então você vê primeiro que o Verstappen é a parte branca e ele foi mais rápido do que praticamente toda a pista. É claro que de um ano para o outro você espera essa melhora mesmo e você repara que a volta do Verstappen foi melhor em basicamente tudo. Em nenhum momento ele ficou atrás da volta do ano passado do Pérez. Então nós temos sim um carro da Red Bull que evoluiu bastante nessa pista da Arábia Saudita, tendo uma diferença de quase oito décimos entre uma pole e outra. Repara aqui no gráfico de aceleração como o Verstappen perde muito menos tempo nesse trecho em específico, ainda no primeiro setor, do que o Pérez. Então aqui ele começou a ganhar, se você for ver, até esse trecho estava dois décimos, começou a aumentar, chegando a quase quatro décimos, vai subindo, depois posteriormente você tem novamente o Verstappen abrindo mais ainda. Então é uma diferença grande. Já aqui o que eu quero mostrar é a diferença com a volta do Leclerc, que foi o segundo colocado em 2024. Você vê que o Leclerc foi o mais rápido em pouquíssimos trechos em relação ao Verstappen. Você vê que o Verstappen também atingiu uma velocidade máxima maior em todos os trechos de aceleração. O Verstappen estava melhor, só que ele começava a frear um pouquinho antes. Na verdade, atirar o pé um pouquinho antes, conforme você vê aqui. Aqui até teve o freio antes, mas nos outros pontos o Verstappen estava freando até um pouquinho depois. No comparativo de Delta, o Leclerc também, em nenhum momento, só aqui na verdade, bem um trechinho específico aqui, que apareceu um menos 003 e tal, o Leclerc conseguiu ser mais rápido que o Verstappen. No restante da volta, o Verstappen conseguiu ser mais constante. Nesse trecho mais lento, o Leclerc chegou, só que aí o Verstappen abriu novamente. Você vê que a aceleração está fazendo uma diferença muito grande para a Red Bull do Verstappen. Por isso, ele conseguiu essa volta três décimos à frente do Leclerc. Então, foi uma pole position dominante do Verstappen. Ontem eu falei para vocês que estava estranho aquele gráfico do Alonso na simulação, que provavelmente a Red Bull do Verstappen viria mais forte mesmo, e é o que aconteceu. Só que o Alonso, o pessoal ali, ficou bem. Já já a gente vai passar pela tabela completa, esse pessoal ficou muito bem. Só que o que mais me chama a atenção é isso que eu vou te mostrar agora, que o Fórmula Dairy Analysis colocou para a gente. Olha só a diferença do quali do ano passado para 2024 de cada equipe. Olha a Alpine, que coisa tenebrosa. Ela foi quase quatro décimos mais lenta em relação ao quali do ano passado. Estamos falando de 12 meses de diferença. A Alpine, nesses 12 meses, conseguiu piorar quatro décimos. É bizarro o que acontece na Alpine. Não à toa teve debandada, não à toa está tendo esse monte de coisa absurda. A Sauber melhorou dois décimos, quase três, que é a Kik. A Haas melhorou quatro décimos. A Mercedes meio segundo. A Ferrari seis décimos. E chama muita atenção isso aí, ó. Red Bull melhorando quase oito décimos. Eu já falei para vocês que a Red Bull tem um teto de desenvolvimento para chegar menor que os demais. Ela está mais próxima desse teto do que as demais. Só que mesmo assim, ela arranjou mais tempo do que a Ferrari e Mercedes, o que mostra que começar do zero não rendeu tantos frutos assim para a Ferrari e Mercedes. Então a Red Bull aumentou a diferença em relação ao ano passado, se você quiser ver dessa forma. Já a Aston Martin conseguiu ser oito décimos mais rápido, tirando aí quase um décimo em relação a Red Bull. A Williams um segundo, mais rápido em relação ao ano passado. McLaren um ponto um. E a antiga Alfa Tauri, a Vicarb, a Visa, que é Shepp. Um ponto três, quase um ponto quatro, foi a equipe que conseguiu dar o maior salto de um ano para o outro no qualifying da Arábia Saudita. Então a Alpine é a única que andou para trás. Por mais que Sauber e Haas não tenham dado saltos gigantescos, na verdade a Sauber é quem não deu um grande salto, a Haas pelos recursos limitados até deu. Mas, olha, impressionante o que a Red Bull conseguiu em relação a Ferrari e Mercedes e impressionante o que a Vicarb e McLaren também fizeram em relação ao ano passado. Já olhando a tabela de tempos do qualifying, você vê que o Pérez mais uma vez não conseguiu o seu segundo colocado, o que nos dá aquele indicativo novamente de que o que vimos ontem no ritmo de corrida pode acontecer, o Pérez pode ser que brigue com o Leclerc. Alonso conseguiu um excelente quali para as possibilidades da Aston Martin. Então aquele gráfico que nós vimos ontem estava, na verdade, até correto se você excluiu o Verstappen. O Alonso conseguiu um qualifying muito forte e em um determinado momento até esperava-se que ele conseguisse o segundo lugar, ficando próximo do Verstappen. Mas esse quarto lugar não é ruim, não. As duas McLarens já ficaram mais para trás, você vê de seis décimos de diferença. É como se a gente estivesse falando que existe uma categoria só para o Verstappen, depois tem uma só para Leclerc, Pérez, Sainz e tal. Aí você pode até colocar o Alonso e depois vem as McLarens. As Mercedes decepcionaram muito no qualifying. Por mais que a promessa da Mercedes seja no ritmo de corrida, em que os testes dela realmente foram muito fortes, mas ainda assim, nós devemos dizer que ela foi muito mal no qualifying, é um carro que começa a dar a pinta de que não é bom de volta rápida. Você vê que os dois andaram ali até relativamente próximos, coisa de um décimo e meio separando os dois, sétima e oitava posições, facilmente seria um oitava e nono se não fosse a saída do Sainz, como expliquei no vídeo mais cedo, por conta de um apendicite. Então a Mercedes vai ter que recuperar terreno na corrida mesmo. O Yuki Tsunoda fez uma excelente sessão de classificação, ficando em nono, deixando o Ricciardo em décimo quarto. Se o Ricciardo quer a vaga do Pérez, vai ter que fazer mais, porque até o momento não está mostrando grande coisa. Aí você tem basicamente a Aston Martin do Stroll, ficando muito atrás do Alonso, o estreante Oliver Berman, que dentro das possibilidades dele foi até um resultado bom, ele ficou por muito pouco, para não chegar no Q3 ali, quase que ele eliminou o Hamilton, e ele cometeu um erro na última volta dele, se ele não comete aquele erro, fatalmente estaria no Q3. Albon fazendo mais uma vez uma boa qualificação com a Williams, e as rasas eu fiquei até um tanto quanto com dó, porque o Huckenberg, que geralmente é o mais rápido no qualifying, teve um problema no carro no Q2 e com isso não pôde fazer a volta, mas ele tinha boas chances de ficar ali, junto do Albon, do Berman, estava andando bem, o Huckenberg estava andando bem. E aí lá atrás você tem a Kiki, o Sargent, as Alpines, que são cartas fora do baralho, são ridiculamente lentos. Passado esse período aí do qualifying, eu quero falar para vocês da bomba que surgiu durante a sessão, começou a sair aí de vários portais, o Helmut Marco deu entrevista a Sky Sports e a TV Austríaca, e o que ele falou nessas entrevistas? Que ele pode ser suspenso para o Grande Prêmio da Austrália. Ele falou que não estava assim certo ainda, mas que poderia ser suspenso, e teria dito a Sky F1 que a equipe está uma bagunça e ele não sabe se quer continuar, se a equipe permanecer dessa forma. Só que aí veio uma outra informação depois dessa entrevista aí do Helmut Marco. Essa informação começou a circular de que ele estaria sendo investigado pela própria Red Bull, por supostamente ter vazado informações acerca do caso Christian Horner. Ou seja, agora o jogo virou. Se antes o Christian Horner era o cara investigado, agora é o Helmut Marco. E para quem não viu um dos vídeos recentes aqui, o Christian Horner é que começou todo o problema interno na Red Bull, depois da morte do Detriti Mateschitz. Não foi culpa do Marco pelo que está sendo dito. Então agora o jogo virou, o Helmut Marco está sendo investigado, pelo menos é o que está sendo dito, e ele pode ser suspenso para a Austrália, e ele vai ter uma reunião amanhã de acordo com ele mesmo, o Helmut Marco. Então, vamos esperar para ver. A Red Bull está tendo bomba atrás de bomba, problema atrás de problema. Nós possivelmente veremos mudanças grandes na chefia, nos cabeças da Red Bull, que não vive um período muito legal desde a morte do Detriti Mateschitz internamente. Então é isso. Vamos acompanhar, vamos ver no que vai dar tudo isso. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem também jogos na Instant Gaming para vocês, e tem os links da Amazon aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí Obrigado.